Que a comunhão do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja a Deus que nos reuniu no amor de Cristo Então, o chapéu pode pôr o chapéu para não pegar a serena E na hora do Evangelho, a gente tira o chapéu Então, agora... Então, queridos irmãos e irmãs Nós estamos aqui reunidos, como todos os anos, nós o fazemos Por ocasião do aniversário do nosso amigo Pedrinho Que é uma pessoa muito querida na nossa comunidade Desde muitos anos, ele está fazendo hoje 65 anos, pode até aposentar, né Pedrinho? Se vai aposentar, não vai parar não, vai continuar trabalhando Ele me falou hoje, já me contou Que vai em segunda-feira e vai aposentar Mas que vai continuar trabalhando, inclusive Ele vai oferecer um dia por semana De trabalhar na cidade de Nanó Assim como voluntário Ele no abrigo, não precisa nem de falar Que ele vará toda hora No lugar dos idosos Então, assim ele vai fazendo Grande benefício aí Aos nossos queridos irmãos Carentes e necessitados É com muita alegria então, Pedrinho Que nós nos reunimos aqui nesta noite A noite é assim fria Também não é tão fria não Graças a Deus Mas para o dia ter um calorzinho da fogueira Que vai assim de longe nos aquecendo E a música também vai nos esquentando E a palavra de Deus também vai entrando dentro de nós E vai nos iluminando E assim nós passamos esses momentos aqui Com muita alegria E o objetivo nosso aqui A finalidade é agradecer a Deus Pela vida do Pedrinho Por tudo que ele tem feito na comunidade Agradecer as boas amizades que ele tem São muitas e boas amizades Amizades que perduram Já vem perdurando há anos e anos e anos e anos Todos os anos a gente encontra Esses bons amigos do Pedrinho E cada ano vem Se ajuntam outros que vão também Se tornando seus amigos Agora nesse momento nós vamos Ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus Que é Na festa de São Pedro Que é o padroeiro O Pedrinho O aniversário dele é no dia 28 do mês de junho A festa de São Pedro É no dia 29 Mas no Brasil A festa de São Pedro Ela é no domingo Que está entre o dia 28 de junho E o dia 4 do mês de junho Esse ano vai ser justamente no dia 4 Domingo que vem agora É que nós vamos celebrar na igreja Na liturgia da igreja A festa de São Pedro e São Paulo Então nós vamos cantar o canto de aclamação E o evangelho de Português No dia de São Pedro e São Paulo Ale 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 Falar, aleluia, o Evangelho, aleluia, aleluia, libertar, o Evangelho, aleluia, aleluia, libertar. Senhor esteja convosco. Deus abençoe nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem?